Galera, saiu a lista oficial dos convocados para maratona e marcha atlética para o campeonato mundial de atletismo que vai acontecer lá em Budapest. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou trazer quem realmente vai participar, quem são esses atletas e você vai sair daqui bem informado nesse vídeo. Fala galera, eu sou Renan Telles, treinador e atleta e hoje é dia de hashtag notícias trazendo a informação do mundo da corrida para você. E hoje a Confederação Brasileira de Atletismo, a SEBIAT, trouxe a lista oficial dos maratonistas e dos marchadores que vão nos representar no campeonato mundial de atletismo em Budapest, que acontece no dia 19 ao dia 27 de agosto galera, então tá chegando e já temos as listas aí, eu quero trazer todo mundo que vai participar aqui desse campeonato para vocês, fechou? Mas antes de tudo eu peço que por favor você deixe o seu like nesse vídeo, bora bater uma meta de mil likes por aqui e claro vai se inscrevendo no nosso canal para você não perder nada e quando chegar o campeonato mundial de atletismo eu vou trazer uma cobertura completa trazendo aí detalhes cada dia dessa competição para vocês, fechou? Então bora deixar de enrolação e já vamos trazer aqui quem são os nossos atletas convocados. Começando aqui com os marchadores que vão estar participando da prova de 35km de marcha atlética, fechou? E o nosso primeiro convocado aqui é o grande Caio Bonfim, também teremos a Viviane Santana Lira e a grande Érica Senna, esses aqui são os nossos convocados para a marcha atlética de 35km, a gente tá com o time em peso e com certeza eles vão dar muito trabalho nessa marcha atlética. Eu quero saber de você o que você achou dos nossos marchadores, vai colocando aqui nos comentários. Passando agora para os nossos maratonistas que foram três convocados aqui, começando aqui com o nosso grande Daniel Ferreira do Nascimento, também teremos o grande José Márcio Leão e fechando o time aqui, o mais experiente de todos, Paulo Paula, novamente nos representando em um Mundial de Atletismo galera, que time, vai ser muito bacana poder acompanhar isso, tá? Só para a conferência aqui, esses atletas foram convocados a partir dos resultados obtidos entre o dia 1 do 12 de 2021 aos dias 30 do 7 de 2023. Então, por enquanto, esses aqui são nossos atletas convocados, só um adendo aqui galera, no feminino a gente não teve nenhuma atleta convocada, tá? Lembrando que o índice feminino é de 2,28 cravado e a gente não teve nenhuma menina conseguindo fazer esse índice aí no feminino, fechou? Só um adendo aqui galera, eu acredito que o Danielzinho não vai participar dessa prova, porque ele está treinando para a Maratona de Berlim, que acontece dois meses após essa competição, então acho que vai ficar um período muito curto ali para ele participar. Eu já vi que o Marcio Leão já se pronunciou, Paulo Paula também já estão à disposição aí para estarem participando desse Campeonato Mundial, mas acredito que o Danielzinho não vai estar participando dessa prova, tá bom? Mas eu quero saber de você, qual que é a sua opinião, o que é que você acha desse campeonato, o que é que você achou dos nossos atletas convocados? Vai colocando aqui nos comentários, fechou? Bom galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, um vídeo bem curtinho mesmo, só para trazer aqui para vocês a informação do mundo da corrida. E claro galera, que quando chegar esse Campeonato Mundial de Atletismo, vou estar fazendo uma cobertura completa para vocês, trazendo detalhes dia após dia dessa competição. Então eu já peço que você vai se inscrevendo no nosso canal e ativando todas as notificações para vocês não perderem nada, que eu estou sempre trazendo conteúdo de qualidade, e claro que essa cobertura vai ser completa, lembrando que vai acontecer do dia 19 de agosto até o dia 27. Então vai ter muito conteúdo, vão ser vários dias para a gente estar acompanhando aí esse Mundial de Atletismo que vai acontecer lá em Budapeste. Então é isso galera, vai deixando o seu like por aqui e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Corra para o sucesso! Fui! 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 Fui!